Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo, e venho hoje trazer a continuação daquela minissérie que eu tô fazendo, dessa vez, eu tô jogando com a Alemanha, e como os nossos aliados japoneses invadiram a América e a Sibéria, a União Soviética ficou enfraquecida, e nós vamos lançar a ofensiva final contra Moscou. E aqui está o mapa, o objetivo principal dessa ofensiva, é conquistar Moscou, a capital inimiga, e também devemos matar pela décima vez, o tio Zucori, ele tá aqui em cima, também tem outros objetivos, mas esses são a prioridade. E eu já coloquei os meus generais em ação. Ah, e como o Nagumo também tem umas habilidades com artilharia, eu vou botar ele nessa. Mas enfim, o meu plano consiste em, atacar Smolesk, que é outra cidade-alvo. Depois, tomar essas outras duas cidades menores, e então seguir pra Moscou. E olha só, vamos ter a ajuda dos japoneses, e também da grandiosa Romênia legionária. Isso vai facilitar as coisas. E as minhas tropas, já chegaram no primeiro ponto do plano. Que comecem os combates. Pronto. Tomamos Smolesk. Concluímos a primeira parte do plano. Ah não, o nosso queridíssimo Maisten foi cercado. Espero que ele consiga escapar. Mais um general soviético morto. E agora vamos pegar mais uma cidade. Já estamos chegando perto de Moscou. E olha, os japoneses estão distraindo bastante. O Maisten conseguiu sair do cerco. Que bom. E agora vamos atacar essa outra cidade. Cidade conquistada. Essa foi fácil. Agora vamos nos preparar pra atacar Moscou. Eu vou pegar mais um dia. Eu vou pegar mais um dia. E agora vamos lá. Oh, 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 smoke weed every day Oh, 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 oh Finalmente, a capital do Império do Mal, finalmente caiu Agora, o Reich de Neuturnos, é inevitável Tudo que resta da União Soviética agora, é o General Zhukov Vamos atrás dele Opa, olá Sr. Meisten É uma honra conhecê-lo Honra é toda minha Mande-me ir pro seu amigo Messi Estamos muito perto de vencer os soviéticos Pois é, parece que o Zhukov assumiu o comando Ouvi dizer que Stalin fugiu pro México Vamos pegar esse cara de uma vez por todas Ei, enquanto eu atravesso as minhas tropas no rio Vamos mandar o esquadrão dos meus paraquedistas da paixão Ei, olha só Eles deram uma brecha na defesa da cidade Eu vou tomá-la com os meus paraquedistas E vejam só Eu e meus aliados, tomamos todas as cidades deles Só falta matar o próprio Zhukov Mas eu acho que o meu aliado vai acabar fazendo isso no turno dele Eu e meus aliados, tomamos todas as minhas tropas no rio Eu e meus aliados, tomamos todas as minhas tropas no rio Eu e meus aliados, tomamos todas as minhas tropas no rio Eu e meus aliados, tomamos todas as minhas tropas no rio Eu e meus aliados, tomamos todas as minhas tropas no rio Eu e meus aliados, tomamos todas as minhas tropas no rio Eu e meus aliados, tomamos todas as minhas tropas no rio